Bem-vindos, Taurino, ao nosso canal. Você é novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho aí, porque saiba, todo mês em nosso canal terá a previsão do seu signo. Estamos no mês de junho de 2019, então vamos saber como é que será o amor para você aí, Taurino. Sabendo o seguinte, sempre serão dois vídeos em seu signo no nosso canal, tenha certeza, um e dois, esse é um, ok? Para saber do dois, no final da tela desse vídeo aqui, é só clicar na telinha, tela final, que você já vai para o segundo vídeo da previsão do seu signo, do mês de junho. Vamos saber aí como é que será o amor para você aí, Taurino, nessa primeira semana aí, de segunda semana de junho. Vamos lá. Caiu a carta do homem e a carta do navio. Carta do homem aqui na primeira semana aí, Taurino, do mês de junho, no amor. Ela favorece aí aos Taurinos, os homens do signo de touro, dizendo que você está num momento excelente, espiritualmente, mentalmente, você está radiando energia, está bastante sedutor. E aí, com certeza, pode aparecer mais de uma pessoa para você aí no mês de junho, nessa primeira semana, Taurino. E aqui a carta do navio. Ela fala de mudança, sempre para melhor em nossas vidas, ok? Então, mudança aí para você, de repente, estar num relacionamento, mudando um pouco o seu comportamento, para você crescer junto ao seu parceiro ou parceira, ok? É um momento assim que você está realmente colocando as situações na mesa para ser resolvidas, ok? Para você crescer, tirar as diferenças, né? E uma mudança. A gente, de repente, tem que mudar um pouco o nosso comportamento, né? Para unir os dois aí, para você crescer junto enquanto casal. Vamos saber aí como é que será trabalho e finanças para você aí nessa primeira e segunda semana do mês de junho, Taurino. Vamos lá. Primeira e segunda semana. A carta, a carta da lua e a carta do cachorro. A carta da lua aqui, no trabalho e finanças para você, Taurino, ela fala que coisas, ela representa coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins. Geralmente, são boas, né? Coisa que você, com certeza, tende a passar por essa fase aprendendo, ok? Então, é um momento aí para você, em relação ao trabalho, para você refletir mais o que você está fazendo. Você se colocando mais assim para aprender, estar disposto a mudanças, né? Então, de repente, alguém vai revelar uma coisa para você que você tende a encarar isso como positivo para você mudar, ok? Então, é um momento aí que você, pode ter incerteza, desconfiança, mas que você vai revigorar a sua energia para você lutar pelo que você quer. E a gente está falando, de repente, até com relação a projetos, coisa que você vem colocando na sua cabeça há muito tempo e que você, de repente, vai colocar agora o projeto na mesa para você seguir em frente. Aqui, nessa segunda semana, a Taurina, o trabalho e o finança é a carta do cachorro. Ela representa a fidelidade. Então, aí, né? Você vai, enquanto você estiver trabalhando, você vai estar rodeado de pessoas, né? Bastante amigas, companheira. Ele está bastante confortável e a situação para você no trabalho, em relação aos amigos, né? Nessa segunda semana aí do mês de junho. E ela representa também para você que está desempregado, que uma pessoa bastante companheira, seu amigo, pode trazer boas notícias para você nessa segunda semana aí para você, do mês de junho, Taurina. No novo emprego, né? Novidades para você. Vamos saber como é que será a saúde nessa primeira e a segunda semana de junho. Então, vamos lá. Primeira. Segunda. Saiu a carta do peixe e a carta dos caminhos. Carta do peixe para você nessa primeira semana aí na saúde, Taurino. Ela representa, fala de abundância. Então, é o seguinte, é o momento que você está sentindo muita vitalidade, plena saúde física e mental aí nessa primeira semana, ok? A carta aqui do caminho saiu para você na segunda semana. Ela fala muitas oportunidades e cabe você fazer a melhor escolha, né? A gente está falando, ela fala de repente oportunidades para você mudar um pouco a sua rotina, você escolher o melhor caminho para a sua saúde, né? Pode de repente mudança de rotina, de fazer exercício e você realmente agora colocar um ponto assim para você esferir a melhor escolha, para você cuidar de você, para deixar o sedentarismo de lado. Ok, Taurino? Então, é o seguinte, vamos agora para o segundo vídeo aí, o final do vídeo aqui desse vídeo. Você já está vendo a tela final aí, é só clicar aí que você vai para o segundo vídeo falando do mês de junho para você, da terceira e da quarta semana de junho, Taurino. Obrigado.